Seja muito bem-vindo, começa agora mais um podcast Autodisciplina. Eu sou Alex Toledo e estou aqui com o Vitor Conte. E aqui hoje vamos compartilhar com vocês alguns princípios para você desenvolver autodisciplina. A habilidade necessária para você alcançar o seu objetivo. O tema de hoje é como aplicar os princípios da autodisciplina para criar um negócio. Como criar um negócio? Eu sei que estão nos assistindo ao vivo. Se quiser, em algum momento da nossa apresentação, fazer alguma pergunta, pode fazer. Fique tranquilo, fique confortável. Primeira pergunta, Vitor. Como o princípio da autodisciplina pode ajudar uma pessoa a criar um negócio de sucesso? De sucesso ainda por cima. Criar um negócio de sucesso. É, cara. Eu acho que o princípio da autodisciplina pode ajudar a pessoa a criar um negócio de sucesso. Ou seja, a gente foi bem específico na Thumbline aí. Porque não é só criar um negócio, entendeu? A gente quer que o negócio dê sucesso. Ou seja, um negócio de longo prazo, de longa data. Que o negócio prospere aí durante muitos anos e ajuda as pessoas. Cara, e se a gente for parar pra pensar, se a gente ajuda uma pessoa ensinando o princípio da autodisciplina, pra que ela crie um negócio, não é só um negócio que a gente ajuda essa pessoa a criar, não, cara. A gente ajuda essa pessoa, essa pessoa que cria um negócio, porque ela dá emprego pra várias outras pessoas. Ou seja, dá um trabalho pra outras pessoas que às vezes não tem um trabalho. Essas pessoas realizam um trabalho delas, que às vezes é o propósito delas, esse trabalho. Às vezes é a função que ela gosta de fazer, esse trabalho. Essa pessoa trabalha, ela recebe um salário pra efetuar esse trabalho pra essa empresa. E aí, essa pessoa, ela paga as contas, essa pessoa, ela compra outros produtos, essa pessoa, ela compra outros serviços, às vezes essa pessoa, ela investe esse dinheiro. Em outras palavras, essa pessoa, esse funcionário, ele ajuda na economia. Ou seja, essa pessoa que criou um negócio, ela colabora, mesmo que seja um pequeno, um pouco, um pouco assim, mas ela ajuda já na economia do país. Porque é uma pessoa que é empreendedor, ela ajuda as pessoas, ela dá emprego pras pessoas, e as pessoas... Porque, no geral, quem quer ser empreendedor, vamos supor, tem o objetivo de ganhar mais dinheiro. Sim. O empreendedor, cara, ele percebe que quando ele inicia o empreendimento, ele percebe que ele não vai só... Ele não vai simplesmente cria um negócio aqui, vou lá pra praia e dinheiro vai cair na minha cabeça. Vai cair dinheiro na minha cabeça enquanto eu tô lá na praia, lá, sentado. Não, não é assim, não é bem assim, né, cara? Porque o empreendedor, ele entende que ser empreendedor é muito mais responsabilidade do que ser um funcionário. Tem que pegar o pé no funcionário também, porque funcionário... Tem funcionário que não liga, não. Entendeu? Tem funcionário que não quer fazer o serviço, fica enrolando, e é até mais difícil de um empreendedor ficar vigiando eles, entendeu? Mas olha só, mas olha só, vamos analisar a situação do funcionário e de um empreendedor. Do funcionário, cara, o funcionário, ele tem responsabilidade de estar naquela empresa, realizar o trabalho dele, chegar no horário, ir embora no horário e depois ir embora. Esse é o papel do... Realizar o trabalho dele. Esse é o papel do funcionário de uma empresa. Agora, olha o funcionário... Olha o que foi empreendedor. Tem que pegar na hora, primeiramente, tem que fazer a tarefa bem feita, entendeu? E não pode ficar enrolando, não. Tem que fazer no tempo determinado, entendeu? Exatamente. Agora, olha... Não, mas isso não é tanto sacrifício assim, né, cara? Até mesmo porque a pessoa está sendo paga para efetuar aquele trabalho, aquela função, naquela empresa. tem que seguir as regras da empresa. É meio chato de trabalhar, entendeu? Tem que ser visto que a pessoa não gosta de trabalhar. E ela fica meio enrolando. Tem lugar que não dá para enrolar, entendeu? Mas tem lugar que dá para enrolar, entendeu? Mas aí, cara, voltando aqui para o... Voltando aqui para o empreendedor, ele tem que pagar o salário dos funcionários, ou seja, o dinheiro que a pessoa recebe, ele tem que pagar os funcionários, ele tem que pagar a luz, água, telefone, internet, pagar fornecedor. Tem que chegar na empresa antes de todo mundo para gerenciar um monte de coisa, administrar um monte de coisa dentro da empresa. Ver o funcionário que entrou, ver o funcionário que faltou, receber relatório, receber um monte de coisa. Então, assim, para o empreendedor, é muito mais... O empresário paga os negócios, quem paga as contas do empresário é o cliente, né? Não. É o cliente? Não só o cliente. O cliente, ele passa o dinheiro para a empresa, não para o empresário, para a empresa. O empresário é quem gerencia a empresa. Só que a empresa, ela não é um... A empresa não é um CPF, a empresa é um CNPJ, ou seja, é uma pessoa jurídica, não é uma pessoa física. Então, passa o dinheiro para... O cliente passa o dinheiro para a empresa, não para o empreendedor, não para o empresário. E aí, essa pessoa, normalmente... É o cliente, entendeu? Se você não oferece um produto bom, um serviço bom, você vai perder aquele cliente, entendeu? De acordo. 100% de acordo com isso. Ou seja, o cliente vai procurar uma outra empresa que oferece um produto melhor, um serviço melhor, ou um atendimento melhor. como o princípio da autodisciplina pode ajudar uma pessoa a criar um negócio de sucesso? Então, respondendo essa pergunta de uma forma categórica, objetiva, sim, o princípio da autodisciplina pode ajudar a pessoa a construir um negócio, não só criar um negócio, não só construir um negócio, mas um negócio de sucesso. ou seja, um negócio que dê liberdade financeira, um negócio que dê trabalho para várias pessoas, que dê emprego para várias pessoas e um negócio que dê para um empreendedor, ou seja, para você que quer criar um negócio, dê para você mais liberdade de tocar o seu negócio e criar o negócio do jeito que você realmente quer e viver o seu sonho às vezes. E no caso, o princípio da autodisciplina, ele é um método, eu sempre tenho que falar o que é o princípio, né, cara? Porque às vezes a pessoa não sabe, né, estou chegando aqui agora. Então, o princípio da autodisciplina, ele é um método, é uma metodologia, é um passo a passo onde eu ensino para você milimetricamente como é que você constrói 17 princípios que constroem autodisciplina, que é a habilidade necessária para você poder alcançar o seu objetivo. No caso aqui, criar um negócio de sucesso. Então, aplicando esses princípios, você vai criar um negócio de sucesso? Sim. vai se você seguir esses princípios e adaptar eles conforme o seu objetivo que é criar um negócio de sucesso. tá, Vitor, o que que é isso aí, o trabalho que a gente faz? Tipo assim, o que que é o princípio? O princípio é um método, mas para você aprender esse método, você tem base no curso, entendeu? Então, é mais ou menos um curso, entendeu? O cara, é um método? Não, mas o que que eu falo? Eu falo que é o método porque é realmente o método. É ensinado no formato de curso, pode falar que é curso também, não tem problema não. Como o erro e persistência está presente no negócio? Erro? Vou repetir. Como o erro e persistência está presente no negócio? A pessoa que vai criar um negócio, ela vai perceber que não é aquele sonho que ela imaginava ou criar um negócio, não. Porque eu acho que qualquer tipo de trabalho que a gente vai desempenhar na nossa vida ou tarefa não vai ter só realização para a gente. É um misto de altos e baixos, entendeu? Então, vai ter erros, vai ter acertos, vai ter falhas, vai ter pontos fracos, vai ter pontos fortes, vai ter... Você vai ter que ter persistência. Ou, o termo mais bonito para persistência é perseverança. Ou seja, você vai precisar continuar e não desistir daquele seu projeto, daquela sua ideia, daquela sua iniciativa, que no caso foi criar um negócio. Então, eu acho que aprender com quem tem resultado é o melhor caminho. Ou seja, aprender com quem tem aquele tipo de resultado que você quer ter. que aí você vai ter menos erros e mais acertos. E você vai perceber que é possível que o seu negócio tenha o sucesso que você quer. E para isso, eu recomendo que as pessoas assistam o episódio que nós fizemos. O nome do episódio é sobre o princípio 3. Tenha um conhecimento específico. Então, entra no YouTube, digita Vitor Coach, entra no canal Vitor Coach, clica playlist. Dentro da playlist terá todas as playlists do nosso canal do YouTube. clica na playlist Podcast Autodisciplina. Clicando nessa playlist, você vai procurar pelo vídeo princípio 3. Tenha um conhecimento específico. Onde lá eu falo como é que você faz para ter acesso a um conhecimento que vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. No caso aqui, criar um negócio de sucesso. Mas, se você não quiser ir direto no episódio, assiste todos os episódios do podcast. Pronto. Porque aí você conhece a gente melhor e tal. E conhece os outros princípios. Eu vou te perguntar uma pergunta. Não sei se você vai saber responder essa pergunta. Ih, pergunta o que está fora do script. Meu... Vamos lá, vamos lá. Pode perguntar, cara. Se uma pessoa investir em algo que não dá certo, ela não tem mais dinheiro para investir mais, ela já gastou o dinheiro dela. Aí, ela quer persistir no negócio. Como é que ela arruma? Como é que ela faz? Porque ela não tem mais dinheiro e o negócio precisa de dinheiro. Nós estamos num mundo capitalista. Ó, cara, eu acho que é interessante essa pergunta. Até que não é uma pergunta muito, assim, pesadelo, não. Achei que essa é uma pergunta da hora do pesadelo, essa pergunta que você ia me fazer agora. é uma pergunta boa, interessante, bastante relevante, cara, de verdade. Olha, eu ia... Se fosse no meu caso, eu ia ver de duas formas. Se eu fosse no lugar dessa pessoa, né, e eu quisesse criar um negócio, e aí eu acabei não tendo mais dinheiro, não tendo recurso financeiro para investir no meu negócio. Primeiro, eu ia ver que modelo de negócio que eu estaria entrando. vamos supor, então, que é um negócio físico, né, no caso, uma fábrica, no caso, uma indústria, no caso, uma loja de roupa, enfim, vende produto físico. Se essa é a minha situação, esse é o meu cenário, ou vende serviço, né, se essa é a minha situação, esse é o meu cenário, cara, eu procuraria um investidor. Porque se eu não tenho dinheiro, eu tenho certeza que em algum lugar do mundo, do Brasil, do país, vai ter alguém onde o problema é ter muito dinheiro e não sabe como investir esse dinheiro. Então, gostaria de investir, então, gostaria... Tem um lucro maior, porque poupança não paga ninguém, não, entendeu? Poupança é rendimento muito baixo, entendeu? E ela está procurando uma coisa que rende mais, mais que entração, entendeu? Vamos dizer, ou mais um retorno mesmo para ela fazer o dinheiro e trabalhar para ela, entendeu? Então, voltando aqui para a minha ideia, daqui a pouco a gente fala sobre investimentos, poupança, tesouro direto, tesouro selic, a gente vê o que é melhor. Mas voltando aqui, cara, no caso, essa pessoa gostaria de investir o dinheiro em uma ideia, em algo que... Porque o investidor é uma pessoa que tem o dinheiro, mas, cara, ele quer ter o retorno, entendeu? Ele gostaria de investir em algo que vai gerar mais lucro para ele. Ou uma ideia, um tipo de negócio e por aí vai. E aí, você é essa pessoa que não tem o dinheiro, mas você tem uma ideia boa. A sua ideia boa de criar um negócio ótimo, você tem conhecimento em empreendedorismo e tudo que envolve o negócio, você tem esse conhecimento e você tem um produto bom, um serviço bom. Só que você não tem o recurso financeiro que, sim, é fundamental, mas as habilidades que você constrói como empreendedor também é muito importante. A confiança, o controle emocional, o network, tudo isso é muito importante. Então, o que eu faria? Eu procuraria o investidor. No caso, eu entraria em grupos, em comunidades, ou eu procuraria por contato, no mundo físico mesmo, no presencial, olha, participaria de eventos, espera, só um minuto, eu participaria de eventos, participaria de palestras, eu falaria, eu conversaria com as pessoas, olha, eu tenho um negócio aqui, eu preciso de um investidor, eu preciso de alguém para investir nessa minha ideia. E muitas vezes, cara, com um cara bem grande, tipo, o grande que eu falo no sentido de, que tem grandes negócios, às vezes ele toparia investir na minha ideia. se eu falasse com ele, às vezes ele toparia, olha, esse aqui é o meu plano de negócio, esse aqui é o meu projeto, apresentaria o projeto para o cara. E aí, eu falaria tipo o anjo, mas a grande dificuldade, porque eu acho, uma das dificuldades, não é grande, tanto assim não, mas é uma das dificuldades que tem, para nesse caso, que você falou, quanta pessoa vai procurar investidor? Ela procura em qualquer lugar do Brasil e vai surgir um lugar, ela vai procurar, né? Não em plataforma, ou em uma plataforma, mas ela vai encontrar investidor de vários lugares e um impedimento aí é passar confiança, entendeu? Como é que você vai confiar em uma pessoa que você nunca viu, entendeu? Entendeu? que tá longe. Ah, gostei da sua questão, cara. Muito. Bom, uma situação que eu gostaria de trazer aqui, eu sigo um cara chamado Érico Rocha, ele é empreendedor digital, e ele ensina para as pessoas lançamento. Eu vou chegar até no ponto que você trouxe aí da questão da confiança. E o Érico vem de um curso chamado Fórmula de Lançamento, que ensina as pessoas a fazer lançamento, para ter resultado no negócio e tal. Nesse curso dele, cara, ele ensina para duas modalidades de pessoa. A pessoa que lança um expert, ou seja, eu sou o lançador, e aí eu pego e lanço uma pessoa, um especialista, um profissional de alguma área. Eu pego e lanço essa pessoa, o negócio dele, o produto dele, o serviço dele. E tem a outra modalidade, é que a pessoa, ela é um expert. No caso, ela espera para alguém procurar ela para lançar ela. Então, tem aquela pessoa que lança, e tem aquela pessoa que é expert, que é o especialista. Um precisa do outro, que é exatamente essa situação que eu estou trazendo aqui. E aí, o que o Ericko fala para a pessoa que quer arrumar um expert? Que é parecido com essa situação que nós estamos trazendo aqui. No caso, da pessoa que tem uma ideia, não tem dinheiro, mas tem uma ideia, e ela quer arrumar um investidor. ele fala que ele procura gerar resultado, ele procura gerar valor para o expert. Procura mostrar para o expert, olha, nesse primeiro lançamento que nós vamos fazer, eu vou, grande parte do dinheiro vai ser seu, você só tem que acreditar na minha ideia, na minha iniciativa, eu vou trabalhar para você literalmente de graça, é assim que o Ericko recomenda. Eu vou literalmente trabalhar para você de graça nesse seu lançamento, eu vou pedir só uma pequena parte do dinheiro que você receber do resultado que nós tivemos no lançamento. Só isso. E a mesma coisa, cara, a gente pode trazer para essa situação. A pessoa, ela tem ideia, o que falta para ela é uma pessoa para confiar no projeto dela. como erros e persistência, já fiz essa pergunta, qual a primeira coisa que deve ser pensada antes de criar um negócio de sucesso? A primeira coisa que deve ser pensada, cara, eu penso, cara, muita coisa pode ser pensada, se a gente parar, muita coisa pode ser pensada, né? Afranejamento. Mas eu acho que isso de negócio demanda. Cara, eu acho que a gente pode começar pelo objetivo. qual o objetivo, ou seja, quanto de faturamento que a gente vai querer ter naquele negócio? De resultado que a gente vai querer que aquele negócio tenha, né? A gente pode criar o objetivo para o negócio. Eu sempre começo pelo objetivo porque ele faz com que tudo, todo o resto fique muito mais claro, né? O nicho e tudo mais, os estudos do mercado, o público, o produto, o serviço que a gente vai oferecer. Então, eu acredito que no caso, a pessoa ter o objetivo fica muito mais claro a rota dela. Então, define qual é o seu objetivo no negócio de faturamento e por aí vai. vai então falar sobre demanda porque acho que isso encaixa melhor, né? Porque a primeira coisa... Demanda? Você não sabe o que é demanda, não? Demanda significa que tem pessoas interessadas naquele mercado, naquele produto, naquele serviço. Isso é demais. pessoas... Pessoas... Não... O negócio não sustenta se não tiver um público, entendeu? Eu acho que... Se eu tiver demanda pessoas interessadas no serviço no produto, com certeza você vai conseguir vender, entendeu? Não adianta você criar uma coisa que você quer faturar 100 mil se não tem demanda pública o suficiente para ter isso, entendeu? Vamos lá. Primeiro, define o objetivo. É, o objetivo no caso não tem como falar exatamente quanto você quer faturar determinada coisa, mas no negócio não tem como... Não, primeiro, você deixa pelo menos 10 mil. Pode ser muitos negócios tem fatura quer dizer, 10 mil de lucro. Pode ser muitos negócios que fatura 10 mil, entendeu? Depende do tamanho da empresa, depende de muita coisa. Então, o objetivo não ficou tão claro do lixo. Aí, eu acharia melhor você falar alguma coisa assim, que você tem que entrar no negócio que você gosta, entendeu? Você vê que você gosta de trabalhar naquilo, naquele setor, entendeu? O objetivo é alcançar dinheiro financeiro, entendeu? Mas, você trabalhar com algo que você goste, seria melhor, entendeu? Mas, olha só, a pessoa tem que pensar no... Tá, eu não estou querendo ser capitalista demais, de focar só na grana. Mas, 10 mil reais, em qualquer setor você consegue, entendeu? Vamos supor que essa meta seja conseguir 10 mil reais de lucro por mês. Em qualquer setor você consegue, entendeu? Depende. Esse não é um objetivo tão claro assim, entendeu? Tá, mas o objetivo, ele precisa... Eu tinha que falar do objetivo, porque ele é sempre o primeiro princípio. mas, olha só, existem, igual você falou, existem modelos de negócio diferentes, modelos e modelos de negócio, mas, depois que a pessoa define o objetivo financeiro que a pessoa quer atingir, que às vezes pode ser 10 mil, às vezes pode ser mais, pode ser bem mais que 10 mil, pode ser 100 mil, mas ela precisa definir esse objetivo primeiro para ficar claro. Definir o objetivo, cara, da estrutura, da questão financeira que ela quer ter no negócio dela, aí ela vai para as questões de empreendedorismo mesmo. Aí ela vai estudar sobre negócio, ela vai estudar sobre recursos, recursos tecnológicos, recursos financeiros, recursos humanos, aí ela vai estudar sobre... Aí que ela entra nessa questão de nicho, subnicho, mercado, público-alvo. aí ela vai pensar em marketing, vai pensar em várias outras questões. Mas, em questão de negócio, aqui eu estou falando de objetivo, sim, objetivo, eu trago mais na questão do princípio da autodisciplina mesmo, mas de negócio, que eu vou falar o que você quer ouvir, então, é mercado e depois público-alvo. Eu acho que dois pontos principais para a pessoa que está iniciando um negócio, que a pessoa tem que olhar, depois do objetivo, é o nicho onde a pessoa vai entrar, eu acho que ela tem que levar em consideração, nicho, é uma fatia do mercado, é uma parte do mercado em que a pessoa entra para ensinar especificamente aquilo. Pode ser ensinar, no caso de produto digital, pode ser um serviço, pode ser um produto físico. Eu acho que a pessoa tem que levar em consideração aquilo que ela gosta também, igual você falou. Eu gosto daquele negócio, eu gosto daquele nicho, eu gosto daquele tipo de produto, eu gosto de fazer isso, de fazer aquilo. Eu gosto de mexer com semi-joias, eu gosto de mexer com livros de desenvolvimento pessoal, ou algo do tipo. A pessoa poderia criar um negócio voltado para isso, entendeu? Eu acho que pode ser bacana porque ela vai ter mais prazer ao realizar aquele empreendimento. E depois definir o público, que eu acho que depois que você escolhe o produto, já ao mesmo tempo que você define o nicho, o mercado, você escolhe o público, o público pelo qual você acredita que vai querer comprar aquele seu produto, aquele seu serviço, que está naquele mercado. O público é muito importante, cara. As pessoas acham que marketing é vender. Só que marketing não é vender. O marketing... O marketing... O marketing, cara, ele é meio... O marketing, ele leva a bola até o gol. Mas, pra você ter uma ideia, dentro de uma empresa, tem um setor de marketing e tem um setor de vendas. São setores... São áreas diferentes dentro de uma empresa. O marketing, ele facilita muito. Marketing significa estudo do mercado. Ou seja, é estudo do cliente, estudo do público-alvo, do público consumidor. Ele deixa a bola bem perto do gol. Mas o atacante mesmo é a venda. É a equipe da venda que vai vender aquele produto. Mas o marketing, ele é o tráfego, o tráfego pago, é a divulgação. Ele é tudo isso. Ou seja, é extremamente importante. O marketing, cara, é... Eu acho que é 95% de uma empresa tem que estar focada no marketing. Como aprender com os erros das pessoas e de outras pessoas? Como aprender com os erros da pessoa ou de outras pessoas de negócios bem sucedidos? Como aprender com os erros seu ou de outras pessoas? Olha, cara, a primeira coisa é ter consciência, né? Olha, eu cometi esse erro, cometi essa falha, eu mesmo vou procurar não cometer esse erro de novo, essa falha de novo. Vou ter um outro comportamento, para que esse erro, para que essa falha, ela não seja contínua. Porque isso está atrasando o meu processo de criar o meu negócio, de ter resultado no meu negócio. Eu acredito que buscar conhecimento é uma forma de aprender com os erros dos outros também. Porque muitas vezes o mentor, ele compartilha em um livro, em uma obra, os erros que ele cometeu para criar aquele negócio, para criar aquele empreendimento. então você aprende muito nos livros dele. Já terminou já? Já. Olha, antigamente você estava falando mais, cara. É porque você está falando bastante agora. Ah, sei, sei. Esse negócio de erro, cara, porque é importante, é você aprender com os erros dos outros, entendeu? Antes de você errar, você pode aprender com os erros dos outros, porque as pessoas já passaram por um caminho que você está passando e elas já sabem os erros que é mais comum. Então, quando você tem um feedback, assim, saber onde está o erro, onde estão os problemas e a solução pode ajudar, entendeu? Pode, com certeza, cara. como encontrar um negócio que se encaixa em algo que você gosta? É, primeiro é se questionar e se perguntar o que eu gosto. Às vezes, a pessoa não tem esse autoconhecimento de compreender realmente o que ela gosta. Então, eu acho que essa análise do que ela gosta precisa estar sendo feita. Ela precisa ganhar consciência. então, a partir do momento em que você fala eu gosto de livros de desenvolvimento pessoal, eu gostaria de... aí eu penso, olha, eu poderia criar um negócio voltado para livros. Ou eu poderia criar um produto, sei lá, um curso ensinando um resumo de livros, pegando a parte principal do livro, ou eu poderia criar um podcast, uma versão premium desse podcast para as pessoas depois poderem comprar o meu podcast. ou eu poderia criar um livro, escrever mesmo um livro, escrever um e-book e oferecer esse produto para as pessoas com o resumo de um livro, seria muito bacana. Ou eu poderia criar um aplicativo, um software, por que não? Então, o fato é que a pessoa pode criar um produto, um negócio, um serviço voltado para aquilo que ela gosta. só que o primeiro passo seria Alexander, ela compreendeu o que ela gosta. E aí, existem milhares de modelos de negócios, né, cara? Existem negócios físicos, no caso, pode vender produtos físicos, ou seja, roupa, calçado, sapato, tudo isso é produtos físicos, livro. Vender serviço, ou seja, ela vende o tempo dela para outra pessoa, um professor vende o tempo dele. Então, no caso, poderia vender o tempo dela. E, no caso, produtos digitais. No caso, vender um curso, vender um ebook, vender um áudio, vender imagens, vender música, vender um software, vender uma página, vender aplicativo. Então, vender domínio para site. Então, o que não falta, cara, são ideias de algo para a pessoa poder oferecer para o público, entende? E poderia ser algo voltado com o que a pessoa gosta. Por que a pessoa vai criar um negócio? Por que a pessoa vai criar um negócio? aí a pessoa tem que saber, né, cara? Mas, se eu puder humildemente dar um palpite para a pessoa, eu acho que, no fundo, a pessoa sabe por que ela vai criar um negócio, né? Mas, eu acho que existem milhares de motivos para a pessoa criar um negócio. Para ter lucro financeiro. Às vezes, a pessoa que cria um negócio, ela tem mais, ela consegue sentir que ela está mais no controle da vida dela, sabe? porque, por exemplo, se a pessoa cria um negócio, ou seja, ela é o empreendedor daquele negócio, empreendedora daquele negócio, ela fala, ah, hoje eu não estou a fim de trabalhar não, moleque, hoje eu quero, hoje eu quero tirar o dia de folga, entendeu? Ou, eu quero tirar férias, então, eu vou deixar a empresa com as pessoas de confiança, com os líderes de confiança para mim tirar essa semana de férias aqui com a minha família e tal. Então, o líder, ele tem essa, o empreendedor, ele tem essa possibilidade que às vezes o funcionário não tem. Claro, ele tem as férias dele, tem todos os, 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 como é que eu posso dizer, todos os benefícios dele também em dia com aquela empresa, né? Só que eu acho que para o empreendedor era maior isso, essa questão de liberdade. Como construir e manter a autodisciplina para criar um negócio de sucesso? Olha, para construir uma coisa. Você pegou as perguntas aqui, mas está faltando uma pergunta minha aqui, né? Não, cara, foi exatamente essas perguntas que você escreveu, cara. Na verdade, foi essa só? Foi, foi isso. Eu acho que uma eu excluí porque tinha ficado repetitivo, entendeu? não tinha ficado repetitiva. Você escreveu, tipo assim, você escreveu toda hora a mesma pergunta, tipo, como empreender? Mas, pô, a gente está falando como criar um negócio e a gente já falou como empreender. Ah, foi na primeira, foi no primeiro episódio do podcast que eu acho que eu acho que eu tinha criado mais perguntas. Foi, então, para a pessoa poder criar um negócio, define um objetivo, define uma meta para alcançar esse objetivo da empresa. Define qual é o objetivo, criar um negócio. Ok. Define uma meta de que tipo de negócio você quer criar, a data para criar esse negócio. Procura por livros sobre o assunto, pessoas que têm negócio de sucesso, grandes empresas, startups de sucesso e por aí vai. Você vai criar um negócio, você vai ler esses livros e vai colocar em prática os ensinamentos do livro. Esses livros vão te ensinar como criar um negócio realmente, como ter o mindset de um empreendedor, às vezes sucesso, os erros que eles cometeram, os obstáculos pelo qual eles passaram, os pontos fortes e as habilidades que você precisa desenvolver como empreendedor, como criar um plano de negócio, como alocar recursos para a sua empresa, recursos tecnológicos, recursos financeiros, recursos humanos, como recrutar pessoas para estar com você nesse negócio e várias e várias etapas que um negócio de sucesso precisa para poder ser criado. Então, tudo isso precisa ser pensado carinhosamente por você. E depois, você entra dentro dos princípios. Tá certo? Vai lá no YouTube, digita Vitor Coach, entra no canal Vitor Coach, clica na playlist, aí você vai na playlist podcast e assiste todos os podcasts anteriores, porque eles falaram sobre exatamente os princípios. Tudo que você precisa para criar um negócio de sucesso, esses podcasts vão te ajudar em muito. Vai lá e assiste. uma outra pergunta, como empreender? é você que criou essa pergunta e eu não criei essa pergunta. Eu estou fazendo milagre, então, que eu estou adivinhando as coisas. Vamos lá. Vitor, pode começar a falar o negócio antes, comentar o negócio antes? Por favor, cara. Olha, eu vejo que antigamente não tinha não tinha algumas indústrias, entendeu? Ou não tinha algumas indústrias, porque não tinha mercado. Aí criou-se algum mercado, entendeu? E agora essas indústrias que entraram antigamente, estão já no ramo, elas cresceram, conseguem crescer. Mas agora, quando você chega num mercado agora e quer atuar no mesmo mercado, tem que concorrer com essas indústrias que já estão grandes, já tem bastante capital de giro, já tem bastante recurso, entendeu? E fica difícil de concorrer com elas, entendeu? Porque elas começaram antes de você, entendeu? E já pegou o mercado, uma parte do mercado, uma boa parte do mercado, já conseguiu suprir o mercado, a demanda que existe. Agora fica difícil, agora fica difícil assim, agora é mais digital, Você está sabendo que agora é mais digital, a produção é mais digital, por venda, por internet. Acho que agora o setor, agora é esse, entendeu? O setor é focado que quem estiver fora da internet vai ter mais dificuldade, agora quem estiver na internet, dentro da internet, vender para o cliente na internet vai ser mais fácil. É o tipo do caso do Magazine Luiza que conseguiu faturar esse lucro porque ela esteve na internet, entendeu? Boa, boa, cara, boa. Legal você trazer esse contexto aí. Então, como empreender, né? Cara, como é que eu começaria do zero? Do zero mesmo, sem saber nada, cara, nada, nada de empreendedorismo que eu sei hoje, nada. O zero, um cara que não sabe nada, nada de empreendedorismo, nada de negócio. a primeira coisa que eu faria, cara, eu pegaria e eu pegaria, entraria no Google e pesquisaria os dez melhores livros para criar um negócio. E eu olharia quais eram esses dez livros. Pegaria o primeiro livro. Pegaria o primeiro livro e já compraria ele e começaria a ler esse livro. Aí eu ia ler esse livro. E aí, cada ensinamento que o livro ia trazer, cara, eu ia aprender e eu ia aplicar. Eu ia aprender e aplicar, aprender e aplicar, aprender e aplicar. Conforme a minha realidade, é claro. Quer dizer, uma coisa, como é que você vai empreender sem dinheiro? Primeiramente, você tem muita dinheiro. Não, não, calma aí. Calma aqui, eu vou chegar lá. Eu sabia que você, a sua mentezinha é o mindset capitalista, o mindset do dinheiro. Aí eu pegaria e aí, cara, eu não tinha dinheiro para poder empreender, no caso. Eu tinha dinheiro só para comprar livro e ter o conhecimento, mas para empreender eu precisaria de mais dinheiro. E eu não tenho esse dinheiro. E aí, no caso, o que eu faria? Eu arrumaria um trabalho ou algo do tipo para me poder ganhar dinheiro. o dinheiro para poder pagar minhas despesas pessoais e eu pegaria uma parte desse dinheiro que eu ia ganhar de salário, trabalhando em uma empresa, eu iria guardar esse dinheiro. Não, eu não ia guardar esse dinheiro, eu ia pegar esse dinheiro, eu ia deixar de comer, eu ia deixar de comprar algumas coisas, comer algumas coisas para poder ter esse dinheiro. Aí, com esse dinheiro, eu ia criar um negócio. Eu iria criar um negócio digital. digital. Por quê? Porque lendo esses livros eu ia perceber que o digital está mais em alta agora em 2021. Do que se eu criasse um negócio físico. Um negócio físico ia precisar de muito recurso financeiro. E isso, como eu não tenho dinheiro e não tenho muito conhecimento, seria melhor eu ir para o digital. a pessoa também pode criar um monte de coisa. Você trabalhou um meio, aí você conseguiu 15 reais. Um jeito fácil para você, mais fácil. Você criar e não o iFood, esses aplicativos de delivery, de comida, de lanche, e você mesmo fazer o lanche em casa, entendeu? Aí você faz o lanche em casa, as pessoas na sua região, e aí vai ter, se você mora na cidade maior, você vai conseguir mais clientes. As pessoas vão lá no aplicativo, pedem o serviço, pedem o produto seu, aí você ganha, você vai lá, entrega o entregador, e você ganha esse lucro, entendeu? É um lucro bom, entendeu? Com unidade. Tudo no iFood está caro, entendeu? Esses aplicativos de lanche estão caros, delivery. A pessoa também pode comprar, você sabia que a pessoa também tem a pistão de comprar coisas no supermercado? A pessoa faz uma lista no supermercado, tem supermercado que faz isso também. A pessoa faz uma lista lá, pede, solicita que as leves, que junte todos aqueles itens e leve para ela, entendeu? Aí você taga uma taxa para levar a entrega, entendeu? Muito bacana também, Gaia. Então eu faria desse jeito, basicamente. Quer concluir mais alguma coisa? Não, pode achar. Então é isso aí, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês aí, para vocês poderem criar o negócio de vocês, eu espero que o negócio de vocês prospere, de verdade, de coração. E se vocês quiserem mais episódios como esse, de negócio, de empreendedorismo, a gente gosta desse tipo de assunto, e a gente pode trazer mais sobre esse tipo de assunto para vocês aqui. Então, pessoal, esse foi mais um podcast Autodisciplina e eu vou deixar um convite para vocês aqui para participar do desafio da Autodisciplina e é um evento 100% gratuito, onde você não irá pagar nada e você irá receber exatas metodologias e aprender com essa metodologia para você construir Autodisciplina, a Autodisciplina e para você alcançar habilidades necessárias para você alcançar o seu objetivo. Começa a partir do dia 5 de abril, as inscrições já estão abertas e encerram no dia 5 de abril, né? Não, é, as inscrições vão, não, dia 5 de abril começa o desafio, então as inscrições ficam abertas até acabar o desafio. Até acabar, as inscrições eram lá. Até a dia 11, né? Até a dia 11. E o link vai estar na descrição se você quiser participar desse desafio e na link da bio do Instagram do Vitor Coach, que é Vitor Coach tracinho embaixo. Se você gostou desse podcast, comente aí, dê um like para reforçar a ideia e se inscreva no canal. Se inscreva ativando as notificações do canal para você receber mais vídeos sobre o conteúdo sobre esse assunto, podcast autodestiprime. e se você quiser participar também, fazendo algumas perguntas, nós vamos estar na live toda segunda-feira, nós fazemos live, gravação do podcast, segunda-feira, no Instagram do Vitor Coach, como eu já disse, e lá você vai poder fazer algumas perguntas para nós, se você tiver interesse sobre o tema. E é isso aí, pessoal. Nós ficamos por aqui e até o próximo episódio. Obrigado, Alex Toledo, obrigado a você que nos acompanha até agora. E se vê no próximo episódio do podcast Autodisciplina.